Olá, estamos com a enfermeira Florence Nightingale e Dr. Samuel Weiss, que nos contarão suas experiências. Na Guerra da Crimeia, os combatentes eram acomodados no chão da enfermaria em condições precárias. Nós instituímos a higiene do ambiente, também a realização de curativos com técnica limpa e a lavagem das mãos. Graças a essas medidas, a taxa de mortalidade foi reduzida significativamente. E nós, no Hospital Geral de Vena, percebemos que as mulheres que davam à luz e esse parto era feito por médicos, elas tinham taxa de mortalidade de 20%. Ela e as crianças, enquanto que as mulheres que davam à luz com enfermeiras e estudantes tinham taxa de mortalidade de 1%. O que nós fizemos? Obrigamos todo mundo a higienizar as mãos com hipoclorito de cálcio, reduzindo dramaticamente a taxa de mortalidade. Agradecemos a presença dos nossos entrevistados e por terem compartilhado conosco as suas experiências. E temos certeza que, após essas declarações, os profissionais de saúde mudarão seus comportamentos.